Um terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter sacudiu a capital da Colômbia, Bogotá, e grande parte do país por volta do meio-dia desta quinta-feira. As autoridades colombianas ainda não informaram sobre vítimas ou danos materiais. De acordo com um comunicado do Serviço Geológico da Colômbia, o terremoto, que inicialmente foi estimado como sendo de magnitude 5,9, teve uma profundidade superficial inferior a 30 quilômetros. O epicentro foi localizado na cidade de El Calvario, no departamento de Meta, no centro do país, a poucos quilômetros da capital. O tremor foi sentido com força em Bogotá e em outras cidades, e muitos edifícios foram evacuados. Pouco após o terremoto, quando pessoas que tinham deixado edifícios e casas começavam a retornar, uma réplica de magnitude 5,6 voltou a sacudir o país. Obrigado. Obrigado.